Oração forte e definitiva para ele te assumir de verdade ainda hoje. Santa Saracali, tu que tens o poder de controlar todos os corpos e todos os corações. 20. Preciso da tua ajuda e dos teus poderes para controlar o coração de fulano e fazer ele se apaixonar novamente por mim, de forma a que não aguente viver mais nenhum minuto sem a minha presença. 21. Fulano precisa de mim, precisa de meu amor, precisa de meu carinho, precisa da minha presença e precisa estar perto de mim. 22. Deixa o seu coração cheio de saudades e faz com que ele venha correndo para os meus braços ainda hoje, ainda nesta hora, ainda neste minuto, ainda neste segundo. 23. Sei que fazes tudo no amor, Santa Saracali, e preciso que tornes o coração de fulano mole, que o tornes completamente apaixonado por mim e que não lhe des descanso enquanto não estiver ao meu lado. 24. Prego-te hoje com muita força e com muita vontade, minha amada Santa. 25. Peço-te com todas as minhas forças para que não deixes que fulano acorde sem pensar em mim. 26. Não deixes que fulano coma sem pensar em mim. 27. Coloca minha imagem na sua cabeça, na sua mente, no seu corpo e em todo ele. 27. Deixa-o apaixonado, atraído e completamente inseparável de mim. 28. Faz com que ele volte para mim ainda hoje, bem louco de saudades e bem arrependido por causa de tudo que me fez. 29. Faz com que ele volte correndo o mais rápido possível, que ele venha depressa para mim, que não demore, que não resista e que venha ser meu homem, meu companheiro e meu eterno amor. 29. Que fulano fique angustiado, que sua força o faça sentir-se fraco, sem ânimo para nada, até estar comigo para sempre. 30. Que chore e grite seu amor por mim. 31. Que fulano não tenha um minuto de paz, que sinta dor de amor, que sofra muito a minha falta e minha ausência, que me peça ajuda para ficar comigo. 31. Que fulano transforme sua vida de modo que não seja mais o mesmo enquanto comigo não estiver. 32. Que fulano não seja covarde e que tenha coragem para me procurar e me pedir para ficar para sempre em minha vida. 32. Acredito e tenho fé em seus poderes e nas suas forças. 33. Que os poderes de Santa Sara Kali e de todos os espíritos do bem que estão a ouvir esta oração entrem pela minha vida e me ajudem agora mesmo. 33. Que Santa Sara e todos os seus ajudantes espirituais entrem no coração de fulano, 34. Peço que o façam ficar com vontade de voltar para os meus braços bem arrependido, chorando e desesperado. 34. Peço que o desespero entre no coração de fulano. 35. Peço que o arrependimento entre dentro do corpo, do coração e da alma de fulano. 35. Com Santa Sara Kali e todos os seus poderes isso vai ser possível. 36. Que fulano deixe de vez de amar, de abraçar e de beijar outra mulher e me assuma de vez em seu coração. 36. Faça com que ele fique louco somente em ouvir a minha voz ou em ver a minha foto e comece a pensar em mim. 37. Faça fulano sentir por mim um desejo fora do normal, como nunca sentiu por nenhuma outra pessoa e nunca sentirá. 37. Rogo e suplico que amarre fulano somente para mim seu nome. 38. Santa Sara, dona de todos os amores, dona de todas as mentes e dona de todos os corações de todas as pessoas da terra. 38. Invoco os teus enormes poderes no amor para me ajudares a conquistar fulano 39. Transforma todos os seus pensamentos em imagens minhas e transforma todos os seus sentimentos em pura e verdadeira saudade. 39. Não deixes que ele escape de mim. 40. Não deixes que ele fuja de mim e nem deixes que ele tente alguma coisa com outra pessoa. 40. Fecha os seus caminhos no amor e traça o nosso destino um ao lado do outro. 41. Desespere fulano para que ele perceba que deve ficar comigo. 41. Faça ele se desesperar por estar longe de mim e faça ele voltar correndo para mim, 42. Para que possamos retomar nossa vida juntos e assim sermos felizes, 42. Pois somente unidos poderemos viver nossa vida plenamente. 42. Mostre a fulano que o seu lugar é ao meu lado e que se ele não me assumir, 43. A vida dele não será nada. Ele não conseguirá fazer nada de sua vida sem mim. 43. Mostre que eu sou a razão de sua vida. 44. Sem mim ele não é nada e não conseguirá nunca ser feliz. 45. Sem mim ele viverá triste e sozinho. 45. Santa Saracali, me conceda o imenso poder de fazê-lo esquecer e deixar de uma vez por todas 45. Qualquer mulher que esteja em sua cabeça e volte a me amar e a querer estar ao meu lado. 46. Santa Sara, mantenha fulano longe de quem finge ser seu amigo e das mulheres que tentam se aproveitar dele e ficar com ele. 47. Que fulano me procure a todo momento, hoje e agora. 47. Que só queira estar ao meu lado. 48. Que tenha a certeza de que eu sou a mulher perfeita para ele. 49. Que fulano tenha sempre a minha imagem em seus pensamentos em todos os momentos. 50. Agora, onde quer que ele esteja e com quem estiver, ele me procurará porque seus pensamentos estão em mim. 50. Que quando fulano for para a cama, sonhe comigo e quando acordar, pense em mim e me queira. 51. Quando comer, pense em mim e quando pisar, pense em mim e que em todos os momentos da sua vida ele pense em mim. 51. Faça ele querer me ver, sentir meu cheiro, me tocar com amor. 52. Que fulano queira me abraçar, me beijar, cuidar de mim, me proteger, me amar 24 horas por dia, me amar mais e mais e sentir prazer só de ouvir a minha voz. 52. E que queira me assumir de uma vez por todas como sua legítima mulher. 53. Santa Saracali, faça fulano sentir por mim um desejo inusitado como ele nunca sentiu por outra pessoa e nunca sentirá. 53. Que tenha prazer apenas comigo, que tenha desejo apenas por mim e que seu corpo seja apenas para mim. 54. Que ele só tenha paz se estiver comigo. 55. Agradeço-lhe, Santa Saracali, por trabalhar em meu favor, 55. E prometo que a partir de agora, divulgarei seu santo nome em troca de trazê-lo afetuoso, apaixonado, dedicado, fiel e cheio de desejo aos meus braços o mais rápido possível e que me assuma como sua mulher para todo mundo. 55. Que fulano volte correndo para mim, que assim seja agora e para sempre. Amém. 56. Você pode fazer com que essa oração chegue a mais pessoas. 56. Curta o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe com seus amigos e familiares. 56. Você também pode nos ajudar a manter o canal ativo fazendo uma doação por PIX ou depósito bancário de qualquer valor. 57. As informações estão na descrição do vídeo. 57. A viewers do vídeo.